Este vídeo é dedicado a todos vocês, vocês bailarinhos, vocês equipa fantástica, equipa maravilhosa, equipa jovem, muito jovem, é jovem, é toda ela com vontade de vencer, toda ela com futuro à frente, lindo e cheio de coisas boas que vos espera e vos aguarda e espero que continuem com o vosso empenho e dedicação e este vídeo não é um adeus, este vídeo é um olá, prazer em vos conhecer a todos, prazer em saber que posso contar com uma equipa jovem. É ótimo chegar ao dia do direto já não ter nada para fazer. nada para vos dizer, porque todos vocês já sabem o que é que tenho que fazer, todos vocês estão empenhados no vosso sucesso e o vosso sucesso é o meu sucesso. Villar. No, não vai, não vai. E vai! Já sei, eu lhe ento as costas. Agora é. Vamos aguentar como estive. Vou aguentar com aquilo de tudo. Principalmente na parte do lado. Estão ao lado. Estava no Fator X. Sou aqui para que eu este mesmo. Fantástica que eu vim para o Viera. Estou aqui só para lá. Nesta altura que eu vejo a passar as histórias pela última vez. A limar as últimas arestas. Que eu tenho aquele nervosismo. Mourinho. Saudável. Me dá vontade de vestir-me na roupa. E que eu toque com vocês. E pá. Mas é o vosso momento. Já fiz o meu papel. Ah. E tudo, tudo. Também estás aqui. Não estás, não estás. Este é o vosso momento. E olha. Obrigado. Senhores bailarinos. Senhores bailarinos. TRIO. OKA. TRIO. Legenda Adriana Zanotto